Qual é a profissão da sua filha? Arquiteta! Arquiteta! E aí, galerinha? Começando o vlog aqui no meu quarto. Ó, a produção! Alô, produção! Então, pode mandar várias perguntas, youtuber. É isso, filha? Gamer, né? Eles têm duas Melanys. A Melanys Key aparece nos vídeos, nas lives e nos stories. E a Melanys da vida real. Que é bem diferente. Quer dizer, não é bem diferente, mas tem uma diferença assim. Eu sou japonês, chinesa ou coreana? Cara, vocês perguntam muito isso. Meu Deus, é um cara! Nossa, ele tá parado! O que a família achou de deixar de lado a arquitetura para ser streamer? Meus pais sempre me apoiaram. Porque eu sempre botei com prioridade a sua vontade. Se tiver nota boa, pode jogar a vontade. Pode continuar a vontade. Eu só quero ver resultados. Porque o Fortnite e o que ele muda em sua vida... Toda partida, as situações vão ser sempre diferentes. As pessoas com locais são diferentes, os itens são diferentes. Então, é isso, é essa graça do Fortnite. Então, antes era hobby. Aí, quando o dinheiro entrava na conta, eu falava... Puts, legal, né? Caramba! Tipo, eu tô fazendo isso por diversão e tô ganhando. Mas agora, realmente é profissão. Eu contato com o Facebook, faço live. Conta pra gente que vai ser mulher criadora de conteúdo em um cenário que, por muito tempo, foi predominado por homens. Cara, eu sempre apoio muito as mulheres que começam a criar conteúdo. Ser mulher e estar nesse universo, a gente sofre... A gente sofre em dobro. Porque além dos comentários explícitos, eu sinto que a gente é muito silenciada, às vezes. Porque não importa o que eu faça, eu sempre serei julgada. Só por eu ser mulher. Hoje era o dia que eu não queria que não tivesse nenhum hater no chat, mano. Nossa, mano. Hoje em dia, eu leio esses comentários e falo, ah... Cada comentário ruim que eu recebo, eu fico um pouco mais forte. Morreu! Beleza, volto pro lobby e começa a tua partida, meus amigos. Mais uma chance pra você ganhar e matar alguém. Cara, você me assiste e não joga com Fortnite. Isso é incrível. Meu, você faz meus dias sempre mais feliz e te amo. Ah, cara... Sei lá, eu acho legal fazer as pessoas felizes. Eu gosto de fazer as pessoas nadarem risadas. Então, hoje em dia eu não tenho vergonha. Eu só queria abrir um pauzinho em Fortnite. Ah lá, tô dançando agora. Mas eu sempre falo pros meus pais, se você quer saber onde eu tô, olha meus stories. Me segue no Instagram, hein? E aí E aí E aí